Hoje nós estamos aqui no Cimeio Vila União para inaugurar uma série de benefícios que foram realizados aqui através do Escola Viva, através das reformas, sala modular, mas hoje nós temos um gostinho diferente. Nós vamos lançar aqui o primeiro dos parquinhos de todos os 149 Cimeis que vão receber. Esses parquinhos foram adquiridos com recurso da Prefeitura de Goiânia e vão substituir todos os parquinhos ou serem colocados nos Cimeis que não tem parquinhos de todos os nossos Cimeis. A escola precisa ser um espaço onde as crianças sejam desafiadas, onde elas gostem de estar e a beleza é uma dessas características.